Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Olha só pessoal, chegando as manilhas e mais três coxos que eu comprei. Nós vamos descarregar aqui as manilhas agora, essas manilhas é para fazer a poça lá na casa, do caseiro. Eu vou aproveitar, vou fazer a dele e fazer uma para mim aqui também, que a minha é muito longe. E aí a gente vai isolar onde tem lá embaixo e fazer uma para nós aqui também. Para mim está pronto, então o pessoal está entregando aqui, está beleza. Vou dar um grito aqui para ele parar, daí está bom. Ele vem de uma cidade vizinha, aqui na minha cidade tem, mas o homem é muito burro de negociar com ele. Esse aqui eu compro lá, peço num dia, no outro dia ele vem aqui e entrega, eu já comprei coxo dele já aqui, vocês viram descarregando. É um caba bom de mexer com ele, se precisar, é o Ronaldo lá da colmeia. O Ronaldão lá é forte, é um bom de negócio. Eu vou até deixar o contato dele aqui, você que é fazendeiro aí, quer comprar manilha, montar barracão, é com o Ronaldo. O povo aqui é experiente já. Não precisa ter medo não, que o pessoal aqui trabalha bem. São 8 manilhas, né, 4 para a... Vamos lá para o carro, para a casinha do caseiro e 4 para cá para a gente. E a tampa da porta Já entrou a tampa A parte lá em cima Descarrega A parte lá em cima A parte lá em cima A parte lá em cima Pessoal descendo mais um coxo aqui Vou parear ele com esse outro Pra ficar maior Tentar ter mais espaço com o gato Vai ter que ficar juntinho demais E aí nós vamos fazer a cobertura em breve Oi pessoal, só aqui tá 600 graus E nós estamos aqui Tá vendo lá o pessoal O pré-moldado ali tá capinando Porque como eu falei pra vocês A parte que a gente comprou ali embaixo Não tem água Então Ele vai fazer uma base aqui Pra gente pôr uma caixa de 10 mil litros aqui Pra gente jogar água pra lá Entenderam como é que é? E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Arrega o nível Olha só Aqui o trem é bem feito Tem que ser no nível Tudo medido Tá ali Nasceu Que diabo tá medindo aí Rapaz Isso aí é a laje de baixo Vai pôr ela embaixo E ali na caixa Param ali Cês tão vendo Essa fica embaixo Aí vem aquelas duas ali Em cima dela E a parte de cima Que é outra laje Nessa aqui Então você vai pôr a caixa Tá aqui Aí você vê Tá cheio E aí você vê Aqui tá lá Tá aí por dentro Vamos lá. 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 Vamos lá.